A reunião foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, e reuniu a Comissão de Saúde da ANSOP, Conselho de Secretários de Saúde, chefes da 7ª e 8ª Regional, diretoria do Hospital Regional e alguns secretários municipais. O encontro foi para discutir ações de controle à Covid-19, após a região sudoeste registrar um novo aumento de casos. Esse é o momento mais tenso, vamos dizer assim, de maior intensidade em números de casos na região sudoeste. E essa preocupação tem acendido o alerta nas equipes de saúde, nos hospitais, onde a ocupação tem aumentado significativamente aqui na região sudoeste. A entidade vai preparar um documento com recomendações de controle que será encaminhado a prefeituras, órgãos de saúde e de segurança da região. Ainda durante o encontro, discutiu-se a possibilidade de novos fechamentos. De forma alguma, a recomendação é na área do comércio e na área da indústria. Nós queremos que seja suspenso de imediatamente os jogos de futebol, os campeonatos, essas situações que não terão um impacto tão grande financeiramente diante da economia dos nossos municípios. A comissão volta a se reunir na próxima quarta-feira para definir detalhes das ações de combate à proliferação do novo coronavírus na região.